E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Drago Tá aí rapaziada, vocês pedindo Hungry Drago e eu vou fazer uma parada aqui topzera de mar Porque eu acho esse dragão um dos mais sensacional do jogo Mas antes da gente começar aqui rapaziada, brota aquele like, se inscreve no canal Apoie o Tubarão, se inscreve no canal galera, vambora aqui Vou avançar aqui rapaziada, vou avançar aqui Olha aí, caraca esse daqui malandro Esse aqui é o... Dragão novo, é né galera, é o dragão novo aí ó Que isso aqui galera, ah esses daqui são os especiais Tá vendo aí ó, olha o que eu vou comprar galera, eu vou comprar ele Cara, Electrosa cara, Electrosa É a dragão, ó moleque Bioluminiscente, ah não vou ler essa porra não Vamos comprar ele aqui moleque Beleza, 95 joias Ele é nosso Ha 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 moleque Olha isso aí moleque, olha isso Vamos voltar aqui rapaziada Vamos voltar aqui Vamos dar uma equipadinha nesse candango aqui Beleza ó, comida Beleza Comida Vamos ver aqui o que a gente coloca aqui ó Ataque, ajuda a encontrar letras Dragão, é energia extra, comida Vamos botar aqui comida Comida, não vai Só vai um nele Só vai um nele galera, 10% 10% É Vamos ver aqui ó Não vai ó A vaga Ah moleque Não vai, só tem uma vaga pro candango Beleza Olha isso aqui ó, nível 1 rapaz E vamos invadir cara Vamos invadir um jogo aqui ó Tem um torneiozinho aqui, mas não vou no torneio não Vou no jogo Beleza Vamos jogar aqui muito tempo que eu não jogo Não sei nem como é que tá essa brincadeira aqui Tá rapaziada Mas vamos que vamos que o couro vai comer Opa, opa Chegamos aqui moleque O bicho é sinistro O bicho é sinistro Ele pega, pega Pega o coração Não sei nem, caraca Ele tem uma cauda muito grande mano Ele tem uma cauda muito grande É rapaziada Vamos lá no miudinho, no sapatinho Opa Ah, ele ativa aqui essas paradas dele aí ó Dá choque em geral moleque Dá Moleque Torrando as formigona mano Torrando geral moleque Torrando geral Opa, ovo de codorna aqui moleque Boa moleque Isso aí ó Vamos lá Vamos pegar esses ovos de codorna aqui moleque Vamos lá Pega o coração da morte Não sei nem pra que serve esse coração aqui Porque eu não vi nada do jogo Já cheguei chegando moleque Cheguei chegando Pega aí ó Todo mundo aí Beleza Isso moleque Eu quero ver a febre de ouro dele como é que é tá Eu quero ver a febre de ouro dele como é que é Caraca Rapaz Tá lindo demais Que isso aqui moleque Rapaz Que isso aqui cara Que isso aqui ó Que isso aqui ó Olha isso Toma Pula pra morte seu puto Caraca a vida dele é pequenininha malandro Caraca Cê viram isso? Agora que eu tô vendo ali a vida dele é pequenininha malandro Eu tenho que ficar apertando ó Tá vendo? Eu tenho que ficar apertando Senão não vai A bomba a gente pega A gente taca fogo A gente taca raio na bomba também malandro Beleza Show Pega a gente Ó barco quente Rapaz O bicho é o cão O bicho é o cão chupando manga Olha isso malandro Caraca malandro Já acabou? Já acabou cara Eu achei a vida dele muito pequena cara Pelo menos a parada ali é pequena ali ó Ah aquela parada ali é por causa da Natal chinês né Sei lá Uma parada desse tipo aí ó É ano novo chinês Uma parada desse tipo aí Tubarão não sabe explicar não Sobe aí merda Pega aí ó Pega o coração da morte Esse coração aqui é da morte né galera Todo mundo sabe que o coração aqui é da morte Pega tudo Ah 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 Caraca Não ri não bruxa Não ri não bruxa Vamos lá Vamos lá Pega aí ó Caraca malandro Muito top cara Muito top mesmo Curti Bafo quente Oh Do Do raio malandro Bafo quente do raio Pega os coraçãozinhos aí ó Boa boa Taca ali É A febre de ouro é bem pouquinha né galera A febre de ouro é bem pouquinha Pega o ratinho Pega o ratinho Vamos pegar esse puto aqui galera Vamos pegar Ih Olha lá Deu porradão na gente Ficou torrado Bateu na gente Ficou torrado moleque Isso aí rapaziada Tô voltando com a facecam Tô agitando aqui pra voltar com a facecam Beleza Pode ficar tranquilo aí Vocês que gostam de ver a cara feia do tubarão Pode ficar tranquilo Esse tubarão tá voltando Ó Missão cumprida Vou deixar de barriga Vamos lá Vamos lá Pega Pega esse Ih Caraca malandro Será Taca Ganha vida Quando Ganha galera Ganha vida Ó Bafo quente aqui Bafo quente aqui Beleza Show de bola Pega tudo aqui Pega moeda Pega moeda Pega moeda Pega coração Pô a cauda dele não pega as paradas aqui Aí que eu fico chateado Tá vendo Na hora de bater nas paradas A cauda bate Peguei Sapequei Malandro Sapequei Ah não Não Ah já era galera Já era Tive que voltar pra cá Voltei tudo de novo aqui galera Voltei tudo de novo aqui Pega ele Ih Ah o gigante ficou fácil Malandro Gigante ficou fácil pra gente Moleque O gigante ficou fácil aqui Beleza Show de bola Sobe aí ó Vamos fazer aquela gameplay Marota Opa 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 Pega Opa Opa Caraca moleque Que porra é essa Pega aí ó Show Agora deu Agora deu pra salvar a vida da gente Essa bomba aqui galera Essa bomba aqui ó Essa bomba aqui não dá tá galera Essa bomba aqui não dá Vamos passar aqui perto Não pega Não pega nela tá vendo Sacanagem galera Sacanagem Sacanagem A vidinha aqui ó Peguei um peixinho aqui Beleza Show de bola Tô morrendo de fome Ih aspira aí aqui Caraca Devorou o tuba Vamos de novo aqui galera Vamos de novo aqui Devorou o tuba Vamos subir aqui Vamos subir aqui Eu acho que tem passagem por aqui Se tiver passagem por aqui A gente mexe o pé Tem não galera Tem que descer aqui direto aqui Vamos ter que descer aqui Direto aqui Beleza Vai bebê Desce Ah moleque Não vai dar cara Como é que ele vai sair daqui Vou ter que voltar tudo aqui Vou ter que voltar tudo aqui rapaz Vou ter que voltar tudo aqui Se não a gente vai morrer Coração 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 Pega Boa Isso aí ó Isso Taca Taca ali high em todo mundo galera Taca ali high em todo mundo aqui ó Não deu Não deu Não deu Vambora aqui ó Show Sobe caraca mano Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver É porque ele não tem muita velocidade né cara É high em né Parada dele é high ali ó Não tem turbo Essas coisas né Está maneiro Vambora Ataca fogo todo mundo aqui Cara a vidinha A vidinha Já está indo Já está indo embora a vidinha dele cara A vidinha dele Pega esses porcão aí galera Caraca Morri de novo cara Vamos de novo aqui galera Vamos de novo A última vez tá A última vez que eu vou morrer A última vez que eu vou morrer Se não vou começar de novo É Vou parar tá galera Deixa eu ver aqui o mapa Deixa eu ver aqui o mapa aqui Tá maneiro Aqui a gente sobe E aqui a gente passa uma área aqui Diferente Malandro Vamos nessa área aqui Diferente aqui Será que ele avança galera Será que ele avança aqui ó Tá Aquele fogo aqui ó Avança Ele é o especialzão Né parceiro Como é que não vai Como é que não vai Vamos lá Vamos lá Chegamos galera Chegamos Ó os vagalumes Aqui ó Caraca Tá bonito isso aqui hein galera Tá bonito isso aqui ó Vamos direto aqui ó Boa Vamos direto galera Vamos direto aqui Iiiiiiii Vamos tacando O raio em todo mundo galera Taca raio em todo mundo Parceiro E é tudo escuro né galera É tudo escuro aí ó Peguei umas paradas aqui ó Caraca ele é muito sensacional Cara ele é muito sensacional Tem que respeitar o bicho Tem que respeitar o bicho Cara Tem que respeitar Porque ele é sinistro Ele é sinistro Sobe aí tuba Sobe aí Beleza Show Show de bola E ela tá com bagulha na gente aqui galera Tá com bagulha na gente aqui E ah ele faz esse som aqui Nem tinha me ligado Que ele faz esse som aqui Olha quanto vagalume aqui galera Cara Esse setor do mapa aqui É a coisa mais linda Que tem no jogo mano É a coisa mais linda Beleza Show de bola Pega aí ó Ele tem umas baradas Dentro do corpo dele Tá vendo lá Tem umas bolinhas Dentro do corpo dele lá Que o tubarão não sabia Que tinha Beleza Taca Pega todo mundo aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso 250 e pouco de pontos aí Tá ruim não galera Tá ruim não Para a gente que começando aqui Com esse brinquedinho aqui ó Show de bola ó Ó Ó Ó quanto vagalume Parceiro Ih 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 Sapeca todo mundo Malandro Sapeca todo mundo aí ó Boa 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 tuba Boa Vamos passando aqui Que a gente vai sair daqui Desse setor aqui Coraçãozinho Coraçãozinho aqui ó Isso garoto Eu vi um porquinho da índia aqui ó Boa moleque Aí sim Caraca mano Muito sensacional galera Muito sensacional mesmo Curti demais tá Opa Mega bafo quente parceiro Mega bafo quente Isso aí mesmo Mega bafo quente aí ó Vamos pegando todo mundo Sem direito aqui ó Peguei o gigantão ali ó Caraca malandro Topzera de uma case aqui Dá pra passar aqui Não dá pra passar aqui Vambora Queima tudo Queima Queima tudo Caraca malandro Olha lá Que porra é aquela ali Malandro Que eu não sei o que que é Mas vamos lá Malandro Vamos lá Chegamos aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos aqui por cima Aqui ó Ih Tem várias paradas Novas aqui Ó Tem várias paradas Novas aqui ó Boa Não foge não Mas são os Goblin Galera São os Goblin Tá vendo aí ó São os Goblinzinhos Beleza Show de bola Pega aí ó Vamos subir aqui Isso Mete o pé Tuba Mete o pé Tuba Caraca malandro Aí O bicho é sinistro Galera O bicho é sinistro Nem cheguei perto dele Ele já queimei ele Olha lá Ih Olha o capacete do puto Malandro Caraca Ele é muito Sinistro Malandro Muito sinistro mesmo Vamos aqui ó Sobe Sobe Tuba Pega aí ó Boa Boa Ipa Parada azul aqui Que eu nunca tinha visto Esses daqui Eu nunca tinha visto não Rapaziada Sobe aí moleque Sobe aí Tuba Sobe aí Mudou muita coisa aqui ó Vários porcos aqui ó Tá vendo Vários porquitos da Índia Sobe Já era Já te destruí Caraca Muita coisa nova aqui Caraca Que eu não lembro Que tinha malandro Que eu lembrava que tinha não Que não tinha né Essa é a grande verdade aqui ó Ah vem 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 Peguei Peguei É agora Boa Isso aí ó Vem lá todo mundo aí Porquinho da Índia Beleza Porquinho de gema né galera Porquinho de gema aí ó Boa Caraca Eu tô cansado de falar Isso garoto Vambora Sobe Tuba Sobe Tuba Vamos por cima Isso aí ó Vamos por cima Caraca Coruja branca malandro Não lembro de ter coruja branca não Malandro Na moral Não lembrava mesmo O jogo tá muito espetacular cara Muito espetacular cara Muito espetacular Vambora aqui ó Beleza Pega aí ó Show Show de bola Ih caraca Morri Nem vi Caraca Nem vi que eu morri Rapaziada Vai brotando aquele like Porque o jogo tá louco Tá louco Então é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Tá aí as minhas conquistas aí Conseguimos finalmente comprar essa criatura violenta Valeu Vai brotando aquele like Tamo junto Abração Foi